Oi, gente! Olha só onde é que eu estou, dentro do Túnel do Amor, que coisa mais linda, nosso túnel é tão lindo, né? É maravilhoso, eu sei. Nosso programa tá chegando e aí, assim, uma das partes que mais esperam do Túnel do Amor são os dates, né? Momento importantíssimo para todos nós, inclusive na nossa vida real, não só no nosso programa. Nem sempre tudo ocorre como esperado, não é mesmo? Então hoje a gente resolveu pegar, eu e o Multishow, nós pegamos histórias de seguidores do Multishow que gostariam de se expor gratuitamente sobre encontros que deram errado. Então a gente vai celebrar aqui hoje 10 encontros de vocês. Eu vou ler essas histórias magníficas para compartilhar com todo o Brasil. Se preparem para o Exposed bom de graça. Vamos lá! Primeira história, primeira história da Bárbara. Um cara com quem eu estava meio que flertando me chamou para ir à casa dele. Pensei logo, é hoje. Cheguei lá toda animada, crente que ia ser um encontrinho, mas quando entrei, vi várias pessoas na sala. Fiquei meio frustrada achando que era uma social, né? Eu imaginei, uma festinha também. E que eu tinha entendido tudo errado. Mas tudo bem, já estava lá, peguei uns petiscos, uma bebidinha, ok? Dali alguns minutos, ele pediu para todo mundo se sentar e começou a falar. Ele era representante de uma marca de cosméticos e shakes. Não era date, não era social, era esquema de pirâmide. Ô amiga, Bárbara, credo de... Esperava, beijos na boca, recebeu, pampletos, divulgações, parabéns. Nota 2, Bárbara. Achei que você não pegou o briefing direito desse date. Não foi bom, não. Eduarda mandou pra gente. Conheci um cara no aplicativo e marquei com ele no cinema. Tá, até estamos indo bem. Chegando lá, descobri que ele tinha um bafo horrível. Descobri que ele tinha um bafo horrível, além de ser um mala. Pô, tu não conversou com ele antes, Eduarda? Aí não, né? A conversa não fluiu e a gente nem chegou a se beijar. Com aquele bafo não dava. Na despedida, ele pediu que eu avisasse quando chegasse em casa. Eu já tinha dado um bloco. Entrei no carro, bloco. Tá, e assim eu fiz. Mandei uma mensagem dizendo Acabei de chegar. No dia... No dia... No dia seguinte, reparei que ele não tinha respondido e achei estranho. Fui verificar a conversa e percebi que eu tinha escrito Acabei de cagar. Gente, eu tenho um amigo que faz isso todo dia comigo. Não que ele me avisa que cagou. Tudo que ele me manda, o corretor escreve errado. Tudo. Ele nunca respondeu, eu nunca me corrigi. E até hoje, ele deve contar pros amigos que saiu com uma maluca Que disse pra ele que eu tinha acabado de cagar depois do primeiro date. Eduarda, pensa pelo lado positivo. Um jeito não convencional, né? De não manter esse date horrível. Que você não ia querer, amiga. Não ia ter uma segunda etapa desse date péssimo. Então assim, foi com Deus, né? Vamos deixar com Deus. Luana mandou pra gente. Fiquei com um cara numa festa e ele me disse que era famosinho. Famosinho. Fez questão de dizer o próprio nome e sobrenome várias vezes. Mas eu nunca tinha ouvido falar dele. Ok, Luana. Normal, né? Ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. Depois da festa, ele me deixou em casa, de táxi. E ficamos horas conversando na portaria do meu prédio. Beleza. Ele me contou que tinha uma filha. Abriu o coração e chegou a chorar no meu ombro enquanto falava da criança. Antes de ir embora, disse que amou ter ficado comigo e que queria me encontrar mais vezes. No dia seguinte, fui procurar o perfil dele no Instagram. Tu já não tinha? Só porque pegou na festa assim, pegou aleatório, tá. Beleza. 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 Curiosa pra saber mais sobre aquele famosinho que tinha falado seu nome e sobrenome tantas vezes. Aí vi que ele tinha acabado de postar nos stories a foto de uma mulher amamentando num neném. A esposa dele amamentando a filha dele. Fim. Ô Luana, ainda bem que a gente não tem tua imagem aqui, né? Porque adultério pega mal. Mas você não sabia. Você não sabia. Eu aposto que você cortou na hora essa vibe que não tinha nada a ver. Nada a ver. Vamos pra próxima. Irving escreveu. Conheci uma garota que me convidou para ir à casa dela. Normal. Empoderada. Chegando lá, quando estávamos no quarto dela, já chegando perto da cama, ela me pediu para guardar. Aguarde aí. Disse que tinha uma surpresa. Ai, meu Deus. Fiquei ansioso pra ver se era uma lingerie, um brinquedinho, algo que fosse esquentar mais o clima, né? Claro. É o que a gente esperaria. Aí ela me apareceu com uma cesta cheia de produtos de beleza e tentou me vender. Meu Deus. Não transei, mas também não comprei. Gente, vocês estão caindo no golpe, hein? Vocês estão caindo muito no golpe dos vendedores daquela marca que eu não vou falar. Olha os vendedores de... Cor, presta até, tem que ficar ligado. Tem que entender. Nós iremos para uma segunda etapa. O que você pretende fazer comigo? Solta um negócio assim pra tu ter certeza que tu não tá indo num esquema de pirâmide. Pô, peraí, né? Pra finalizar, Luísa, fazia umas semanas que eu estava ficando com o cara. Então você já conhecia, fazia umas semanas. Mas a gente ainda não tinha ido pros finalmentes. Tudo bem. Recatada, do lar. Ele me chamou pra ir comer uma pizza na casa dele, do meu sabor preferido, e eu entendi logo que a sobremesa seria eu. Achei bacana que ele já chamou pra pizza e ele já escolheu o sabor e aí ele acertou o sabor, né? Achei ótimo, também achei ótimo. Mas o sexo foi bem decepcionante, preguiçoso. Só me restava a pizza, que tava uma delícia. Que bom, pelo menos. Só que enquanto comíamos, ele pediu licença e foi ao banheiro. E quando saiu, eu senti um cheiro de carniça que invadiu a casa. Que invadiu a casa. Ele estava com dor de barriga, eu não tenho. Mas o cheiro era forte demais. Eu já nem conseguia mais comer. Meu Deus do céu, o que que tinha nessa pizza? Depois, quando eu já tava me preparando para ir embora, ele perguntou, você vai dormir aqui comigo, né? Pelo amor de Deus. Dentro desses sarcófagos? Você tá louco? Não. Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui dizer não. Não, Luizá, sua louca, credo. Achei que ter aberto as janelas todas. Passei a noite de conchinha com um cara que levantava a cada 10 minutos pra ir no banheiro. Meu Deus do céu, ele ficou empesteando a casa o tempo todo. Sentindo um cheiro terrível. Resumo. Uma pizza não vale um sexo meia boca e muito menos uma noite com o nariz entupido de boi. Isso eu tenho certeza. Com certeza. É. É isso, né, gente? Assim, realmente, pelo visto, a situação de vocês não tá muito boa. A situação do brasileiro solteiro tá difícil, né? Eu já cheguei a essa conclusão. Todo brasileiro solteiro que eu encontro tá passando por dificuldades. Mas pensa pelo lado positivo. Agora a gente vai ter um alívio cômico, um alívio amoroso, um alívio surpreendente, que vai ser o túnel do amor que tá chegando pra gente assistir. Eu garanto pra vocês que essa temporada, ó, tá um primor. Tem muito amor, não tem cocô. Olha, é uma mistura de Brasil com Egito essa temporada. E eu espero que todos vocês assistam e adorem, porque a gente tá trabalhando pra que ela seja a melhor de todas, tá bom? Beijo grande pra vocês. Tchau.